Esse é o DJ bem original, copia aí filha da puta E talvez o mundo a checa não via, vai jogando a checa Esse é o DJ no baile mais soltado Esse é o DJ no copino, a minha nem rola Que eu tô te marolando, eu tô te vi Mais tarde cê frota na base nem rola Se eu te pegar vai ser tipo um piveto rebolando Gostoso, sarrão, demais, só gostoso Ai que isso, é mais um desenho, mas eu sou riquei 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 Mas faze o que foda, meu pai, meu pai Porque você prometeu, vai mamar Esse é o DJ bem original, copia aí filha da puta E talvez o mundo a checa não via Vai jogando a checa Esse é o DJ no baile mais soltado Esse é o DJ no baile mais soltado Esse é o DJ no baile mais soltado Esse é o DJ no copino, a minha nem rola Que eu tô te marolando, eu tô te vi Mais tarde cê pronta não vou fazer nem rolar Se eu te pegar vai sentir um bebê Tô rebolando, gostoso, sarrando Demais, tá gostosa O que é isso? O que é mais foda sem patrofé O que é isso? O que é mais foda sem patrofé O que é mais foda sem patrofé O que é isso? Vai fazer comigo Vai mamar eu Porque você prometeu Vai mamar, mamar, mamar E... 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 Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal,